Ai, ai, ai-dê, ai-dê, meu bem, ai-dê Ai, 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 ai-dê Ai, ai, ai-dê, meu bem, ai-dê Vamos embora Ai, ai, ai-dê Ai, ai, ai-dê, meu bem, ai-dê Ai, 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 ai-dê itólhá, eu vi terra molhada Ai, 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 ai-dê É só no enem quando choveu Ai, 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 ade Quando o sino grande bater Ai, ai, ade Foi o pequeno já bater Ai, ai, ade Você é verdade e deu pra mim Ai, ai, ade O que eu vou lhe falar Ai, ai, ade Se é de morrer tem dar gosto Ai, 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 porra que gosto não dá Ai, 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 meu bem, ai, meu bem, ai, meu bem Ai, 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 o amor da mestre e perna alonga Ai, 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 o que eu vou lhe falar Ai, 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 eu vou lhe chanda na cantiga Ai, 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 do tenro aprender com seu versat Ai, 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 do tenro, ai, dei Ai, 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 do, meu bem, ai, meu bem, ai, 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 dei Ai, 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 dei O meu bem, meu bem, ai, ai, dei Ai, 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 dei E essa pequena babá Ai, 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 meu Foi qualquer não sabe por ser Ai, 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 meu Eu se dei na alma de baixo Ai, 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 meu Foi lá de cima quem foi o meu Ai, 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 meu Eu tô igual a tanto pé e o rito Ai, 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 meu Ele me ajoelhou para o resto lá Ai 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 dê, meu bem ai dê, ai ai dê Ai 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 dê, meu bem ai ai dê Ai 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 dê, tenho mais letra na cabeça Ai 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 dê, do que letra no jornal Ai 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 dê, de cima é aroeira Vai, 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 de, o grande marcha é jato lá Vai, 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 de, meu bem aí, de, meu bem aí, de Vai, 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 de, o tucu bateu na porta Vai, 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 de, o amor do vai ver quem é Vai, 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 de, bate com o cansoeira Vai, 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 de, chegue na ponta do pé Vai, 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 de, até agora não fume nada Vai, 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 de, com ele quebra o jejum Vai, 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 de, meu bem aí, de, meu bem aí, de Vai, 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 de, é verdade, seu varão Ai, 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 de, o que o tempo te destina Ai, 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 de, agora se deu-se a renovação Ai, 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 de, eu, perna e o vau Ai, 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 de, o direto do tabuão Ai, 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 de, meu bem aí, de, meu bem aí, de Ai, 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 de, vamos girar o mundo Ai, 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 de, nós dois com o nosso garçal Ai, 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 de, eu tô indo embora Ai, 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 de, mas já vou te levar Ai, 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 de, meu bem aí, eu agradeço Ai, 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 de, meu bem aí, 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 de, meu Como é que lutar 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 Como vai morrer Eu vou pedir saúde Para mim é prazer Ai 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 Da poeira de angola ai 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 Joga bonito que eu quero aprender Ai 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 Que samba de angola é bonito viver Ai 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 A joga bonita que eu vi pra viver Oi, a joga bonita que o povo quer ver Oi, como é que tá, como vai morrer A poeira jogada é bonita de ver Oi, se é jogo de angola e é pra valer Oi, o que é que tá, como vai morrer Oi, o que é que tá, como vai morrer Vamos embora pra Bahia Oi, o que é que tá, como vai morrer O sertão diz que é Oi, o que é que tá, como vai morrer Oi, o que é que tá, como vai morrer A joga bonita que eu vi pra viver Joga bonito que o povo é Deus Joga bonito que o povo é Deus Joga bonito que eu quero comer Você culpou e volte à sopla pra você Joga bonito que o povo é Deus Joga bonito que eu quero comer Vem, vai!